Essa pessoa que você gosta vai mudar totalmente o comportamento em relação a você. Vai começar a te tratar melhor, vai começar a valorizar você. Até o jeito de falar com você vai ser totalmente diferente. E você pode salvar esse vídeo e depois você vem aqui pra poder me contar. E aí você vai falar, ué, mas como que essa pessoa vai mudar da água pro vinho? Não é da água pro vinho, é que você já vem orando, já vem se posicionando. E por causa das suas orações, essa pessoa foi visitada durante o sono e foi perturbada ali. Deus apertou ali. E essa pessoa se viu numa situação de perder você. E isso essa pessoa não quer. Ela não quer te perder. Por mais que aparente que ela não queira um compromisso sério. E muita dessas pessoas aí pra qual eu estou falando, essa pessoa já deixou bem claro que não quer um compromisso sério. Mas ela se viu na posição de te perder. E por isso ela vai mudar o comportamento em relação a você. Vai começar a te tratar melhor. Vai começar a envolver você nos planos dela. Vai começar pra muitos casos aí até falar em casamento. Depois você volta aqui e me conta. Este homem ou esta mulher com a qual você se relaciona. E esse relacionamento não desenrola. Sempre tem alguma coisa, sempre tem alguma confusão, sempre tem alguma coisa. Esse relacionamento vai desenrolar. E pra muitos casos aí vai ter até casamento. Vai ter aí um relacionamento mais sério aí do que já tinha, do que tinha antes. E tudo depende de você, tá? Então, esta é a mensagem do universo pra uma pessoa, pra um homem ou pra uma mulher que vem orando em prol do seu relacionamento. E eu venho aqui como boca de Deus pra falar pra você que essa pessoa vai mudar totalmente o jeito de tratar você. Vai começar a te valorizar mais. E isso porque ela se viu na possibilidade de perder você. E isso é uma coisa que ela não quer perder você. Por mais que você pense, ah, não tá nem aí pra mim, não lia pra mim, não. É porque tá... Sabe quando uma coisa tá fácil? Uma coisa que você não precisa batalhar pra ter? Que você já sentiu o que tem nas mãos? É assim que essa pessoa sente em relação a você. Que ela tem você nas mãos. Que você gosta dela. E realmente você gosta. Que ela não precisa fazer nada. Que você tá sempre ali. Mas essa pessoa foi visitada. E Deus apertou ali, entendeu? Mostrou pra ela como seria a vida dela longe de você, sem você. E aí, como Deus trabalha, a gente não sabe, né? Só sei que Deus trabalhou por sua causa, porque você orou. E essa pessoa se viu aí na possibilidade de ficar sem você. E por isso resolveu se posicionar ao seu favor. Então, você fique tranquilo. Não importa se vocês não estão se falando. Não importa se faz muito tempo que vocês não se veem. Não importa se vocês brigaram ontem. Se o relacionamento de vocês não tá legal. Se ele te bloqueou. Se ela te bloqueou. Pode ficar tranquilo. Que essa pessoa foi visitada porque você orou. Então, você e a sua parte é continuar nas suas orações aí. Pedindo pra Deus um esclarecimento. Pedindo pra Deus almançar o coração. Porque existem coisas que a gente não pode fazer. Mas Deus pode. Existem caminhos e existem lugares que a gente não consegue entrar. Mas Deus pode. Deus faz. Deus entra. Então, quando você pede de coração. E quando Deus vê que é um relacionamento. Que o que falta é apenas uma condição ali exata. Pra que as pessoas consigam se encaixar. E consigam se resolver. Consigam se aceitar. Aí Deus trabalha e faz, tá? É claro que não é pra um relacionamento abusivo. Pra uma pessoa prejudia de você. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Não é sobre estas questões. Nós estamos falando sobre um relacionamento aí. Que não dá certo. Porque as pessoas são diferentes. E porque a pessoa já percebeu que tem você na palma da mão. Entendeu? Não é que a pessoa judia de você. É que a pessoa não se vê. Tipo assim, a pessoa se julga sem necessidade de se empenhar no relacionamento. Porque você faz tudo pelo relacionamento. Então, se ele não vier até você, você vai até ele. Se ele não te ligar, você liga. Se ele não mandar uma mensagem, você manda. Tipo, coisas assim, sabe? Mas... E que, tipo, já vem te angustiando. Porque você sente, já chegou a pensar, que essa pessoa não tem sentimento por você. E ela tem. Tem muito. Só que tá tão fácil pra ela. O negócio tá tão óbvio pra ela. Que ela não precisa batalhar por você. Mas... Chegamos ali a um limite. Não sei se é o limite a palavra. Eu não consigo encontrar a palavra. Mas a gente chegou numa... Né? Que você não está se sentindo bem com essa situação. Que você tá se sentindo invalidada. Que você tá se sentindo menosprezada. Que você tá se sentindo magoada. Essa pessoa muito áspera, assim. Às vezes. Fala umas coisas que você... É grossa, né? Estúpido e ignorante. Ignorante não. Ignorante na forma de te tratar. Vem com respostas bruscas. Ou com meias respostas. E aí você fica... Esse relacionamento. O que eu tô fazendo nele? O que eu devo fazer? O que eu devo me posicionar? Então, quando você começou a pedir pra aquele que conhece o coração. Pra aquele que conhece e sabe aonde tratar. As suas orações foram atendidas. Então, você já vai começar a ver. Um posicionamento diferente aí dessa pessoa. Essa pessoa fazendo coisas que não fazia. Essa pessoa tomando posicionamentos aí que não tomava. Entendeu? Então, só esse vídeo. Só pra você depois vir me contar. Porque às vezes acontece essas coisas. A maioria das vezes acontece muito. Porque eu também recebo muitos feedbacks dos meus vídeos. Mas eu fico... Vem contar. Conta aí. Porque você motiva outras pessoas também. Que veem o vídeo e falam... Oh, realmente deu certo pra mim. E você já vai começar a ver... Oh, meu cachorro. Você já vai começar a ver essa transformação a partir de hoje. Tá bom? Então, ó. Fica com Deus. Aproveita aí o seu relacionamento. E até o próximo vídeo. Se cuide. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.